E hoje na noite mais esperada, quem vai animar o público é o sertanejo Leonardo e a baiana Daniela Mercury. O trânsito na Praça Cívica vai ter mudanças. O anel interno já está interditado. Quem for participar do tradicional Réveillon na Praça Cívica deve ficar atento às alterações no trânsito. A partir das 16 horas, o anel interno da praça será interditado. As linhas do transporte coletivo que trafegam pelo local continuarão fazendo o mesmo trajeto pelo anel externo da praça. À noite, quem for para a festa de carro deve redobrar a atenção na hora de estacionar. Terão muitos flanelinhas, o pessoal costuma indicar lugares escuros, calçadas, porta de garagem para estacionar os veículos. Procurar estacionar apenas em locais permitidos. Todo cuidado é para garantir que nada estrague a comemoração. Diversos artistas vão passar pelo palco que na virada terá a cantora Daniela Mercury e o cantor Leonardo. O público presente poderá assistir ainda a queima de fogos que vai durar cerca de 15 minutos. O público presente poderá assistir ainda a queima de fogos que vai durar cerca de 15 minutos. Obrigado.